Bom galera, e aí? Beleza? Vou tentar fazer um vídeo aqui, tô no aeroporto, tô dando uma olhada, cheguei agora de Fortaleza, como vocês sabem, né? Nossa, tô zoado, zoado, mas vamos lá, o mercado é um crash, que isso? Vou tentar falar aqui pra vocês rapidinho, tá? Caiu 7%, cara, o Bitcoin, que isso? Ó, a Ripple tá em segundo lugar ainda, e o que aconteceu? O Ethereum 156, o mercado tá, ó, não tenho nem o que falar, e se alguém falar que sabe o porquê dessa queda, pode ter certeza que não, tá? São 2.081 moedas, 170 bilhões de market cap, o volume 17 bilhões, provavelmente por causa da venda, né? 7% caiu o BTC, 11% Ethereum, nossa, EOS 10%, Litecoin 11%, muita coisa derretendo. Teve uma que subiu, que foi a Smart Cash, tá? Mas vamos falar, o que que pode ser sido essa queda? Bom, tem nem explicação, né? Que faz uns 3 dias que aconteceu isso também na... É, nas criptos, né? No Bitcoin em geral, a Smart Cash subiu 21%, ela chegou a 41%, eu não sei o porquê, eu vou verificar e falo com vocês no outro vídeo. Eu não ia gravar mais, porque eu tô, meu voo, vou chegar provavelmente só à tarde, né? Final da tarde, em Cuiabá. Mas, todo mundo tomou um susto, né? Com esse crash, eu vou fazer uma rapidinha aqui. Eu já tinha feito um vídeo sobre que possivelmente o fundo do Bitcoin seria 4 mil dólares, mas toda especulação, ninguém sabe disso. Eu já tinha falado aqui, quer ver? Eu andei aqui no grupo, né? É que não dá pra mostrar a foto que eu tô gravando no meu celular, mas, é... Provavelmente, eu não tenho boas notícias, né? Pra agora 2018, porque o mercado... O que acontece? Por causa da BAC, né? Eu acho que pode somente segurar, mas... Não sei, essa guerra do Bitcoin Cash, tá? E... Essa BAC não resolve as regulações. Então, eu acho que isso aí que tá acontecendo, que tá deixando todo mundo apreensivo, tá batendo stop todo mundo. Ou pode ser, possivelmente, essa briga do Roger Ver, lá, com o... Agora esqueci o nome dele, né? Porque eu já falei 300 vezes aqui. Mas, se alguém falar o porquê dessa queda, um motivo específico, pode ter certeza que ninguém sabe, tá? A gente tá... Tá andando por águas nebulosas, igual eu já falei, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que chegar em casa, olhar, só que eu vou chegar muito cansado hoje. Amanhã, provavelmente, eu faço um vídeo melhor, tá? Mas é o seguinte, em todo... Em todo ano seguinte, vou fazer um vídeo específico disso, tá? Em todo ano seguinte do Halving, teve sempre a alta máxima histórica do Bitcoin. Eu tô meio torto aqui, porque minha câmera tá aqui no tripé, eu não tô conseguindo ajustar ela, tá? Mas, agora ficou meio reto um pouco. Então, depois de toda a alta histórica do... De todo o Halving, tem a alta histórica do Bitcoin, tá? Isso aí aconteceu em 2013. Aconteceu em... Em 2013, não. Em 2014. Em 2013. Deixa eu até confirmar aqui, que eu tava vendo aqui... Qual que foram as datas do Halving. Halving, Bitcoin. Eu não lembro de cabeça. Bitcoin. Tá, calma aí, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu não lembro de cabeça, tá? Então, vamos lá. Ó, 2009, era 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Beleza? Em 2012, caiu pra 25. E aí, em 2013, teve a alta histórica. Eu vou fazer um vídeo específico disso, tá? Em 2016, já caiu pela metade. Então, o Halving é uma diminuição na emissão de moedas. Eu vou fazer um vídeo específico disso, porque quando diminui o número de moedas, mas o mercado continua o mesmo, então, provavelmente, o preço vai dobrar de valor. Porque se tem a demanda, só que a emissão cai pela metade, então, sempre que aconteceu isso, 2012, 2013, teve a alta histórica. Em 2016, teve o Halving para 12.5 BTC, teve a alta histórica, né? Ano passado. Então, eu acho que agora a sua baque não vai segurar, tá? Vai precisar de um monte de fator. Eu tenho outro vídeo pra fazer também. Por que tem tantas notícias positivas e, mesmo assim, o mercado está nesse sentimento de baixo, tá? Então, pode ser essa briga do Roger Verde, enfim, pode ser com o Craig White, lembrei. Ou pode ser simplesmente o povo despejando, né? Com medo ou disparando no stop. Então, não dá pra saber até o fim do mês, tá? Começo de dezembro, vamos ver se vai resolver alguma coisa. Mas, quem tiver alguma previsão, infelizmente, não tem muito o que eu falar, tá? Então, amanhã, provavelmente, eu trago algum vídeo falando disso. Mas, Black Friday, né? Vamos comprar mais. 19 mil chegou em reais. Que isso? Acho que poucas moedas subiram, só a Smart, que depois eu falei pra vocês, eu vou ver o que aconteceu, tá? Desculpa eu estar filmando de óculos aqui, mas é que eu estou no aeroporto aqui. Resolvi fazer um vídeo rapidinho aí, só pra vocês saberem o que está acontecendo com o mercado. Que me pegou quando eu decolei de Cuiabá, também caiu. Vocês viram que eu fiz o vídeo. E agora, novamente. Então, está muito nebuloso, muito nebuloso. Eu vou dar uma pesquisada. Quando eu souber mais coisas, eu trago aqui pra vocês. Lembrando que tem uma promoção da Tarbend, tá? Está na descrição do vídeo. R$159, acho que hoje é dia 19, acho que é até dia 23. Eu vou tentar prorrogar. Agradecimentos também a Bitcoin Trade, né? Os meus inscritos, né? A RTM, Smart Cash e PagCripto, tá? São os apoiadores aqui do canal. E também os apoiadores do canal. Mais novidades eu trago aí pra vocês, mas não tem muita coisa que falar, tá? Quem falar que sabe o porquê dessa causa, vai estar mentindo. Se eu falar que eu sei também, eu vou estar mentindo. Mas é isso. Então, beleza? Falou e fui.